Pessoal, vamos falar sobre um caso absurdo que mostra a desgraça do justpositivismo e desse sistema de leis aleatórias que o pessoal gera aí, né? Uma corte na Califórnia acabou de decretar que abelhas são peixes. É, exatamente, vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por John 27 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, você que me acompanha aqui no canal sabe que eu considero o justpositivismo uma forma de doença mental. Porque só isso para justificar a ideia tosca de que escrever coisas num papel para fazer lei é bom de alguma forma para a sociedade como um todo. Eu, ao contrário, considero que leis são justnaturais. Ou seja, esse negócio de deputado, senador, que acha que pode ir lá pegar um papelzinho, rabiscar e de repente a sua vida ser afetada por isso. De onde é que esse pessoal tirou isso da cabeça? Isso não tem lógica nenhuma. Isso não faz sentido, né? E não é só isso. Tem um monte de problemas intrínsecos ao justpositivismo. Eu, como advogado, estudei essa coisa toda, a origem das leis e coisa e tal, e entendi que o grande motivo para surgirem leis escritas é justamente porque as leis morais ou a lei justnatural é uma lei que é entendida na sociedade, mas ela pode ter interpretações diferentes, pode não ficar claro exatamente qual é o limite daquela lei. Então, alguém teve a ideia muito lá atrás de colocar vamos escrever esse negócio no papel. Só que isso tem um problema fundamental. O problema fundamental é tudo depende de interpretação. O fato de estar escrito no papel não livra você de interpretar o que está escrito no papel. E aí a gente chega em coisas absurdas, coisas idiotas, como se não bastassem. Políticos adorarem fazer leis as mais idiotas possíveis, que não têm nenhum amparo no mundo real. As pessoas não consideram isso uma lei justa, e no entanto o cara botou num papel lá e acha que essa lei tem validade. Então, chegam em umas coisas absurdas. Por exemplo, olha só o caso. Foi recentemente um tribunal da Califórnia que disse que está aqui o exato termo que eles usaram aqui. Nós certamente entendemos que a sessão 45 da lei da lei de proteção de espécies na Califórnia é ambígua quando ela entende a dizer que peixes se aplicam apenas a espécies aquáticas. Ambígua como? Existe peixe não aquático? Aonde é que vocês viram isso? Peixe é o termo comumente usado no dia a dia para coisas no ambiente aquático. Mas o departamento e a comissão, porém, definiram esses termos na sessão 45, incluindo moluscos, invertebrados, anfíbios e crustáceos. Todas essas coisas incluem espécimes terrestres. Então, em virtude da linguagem usada na sessão 2067, a lesma de brisle, trinity brisle de meio, um molusco terrestre, invertebrado, é chamado como aceito nesse ato, que classifica apenas a definição de peixe na sessão 45. Eu vou resumir o problema para vocês. Está muito complexo essa decisão deles. Eles vão explicar um monte de jurisprudência e coisa e tal. O problema é o seguinte. Quando fizeram a lei na Califórnia para a proteção de espécies de animais, em geral, ao invés de usar animais em perigo, eles usaram espécies em perigo que podem ser pássaros, mamíferos, peixes, anfíbios, répteis ou plantas. Colocaram uma listinha de coisas ali, esquecendo o quê? Invertebrados. Os insetos. Talvez o pessoal, quando escreveu a lei, não parou para pensar que talvez um dia insetos estariam em risco de extinção. Mas insetos são vidas também. Ou seja, o legislador, ao invés de botar simplesmente animais e ponto, não especificar exatamente o que é, não botou ali uma lista de coisas que não tem insetos. Abelha é um inseto. Então não está nessa lista. Qual foi a lógica torta que o juiz teve que fazer para considerar que uma lei que protegia abelhas, que protegia, evitava a extinção de abelhas, era válida neste código aqui. Por quê? Porque ele disse que, então, isso é uma mesma coisa que peixe. Porque peixe, ele já tinha uma jurisprudência anterior que considerava que uma lesma terrestre era uma espécie de peixe, porque, na verdade, o peixe inclui molusco, ele fala que mais adiante que inclui moluscos e outras criaturas, só que você imagina que são criaturas aquáticas, mas como incluíram essa lesma que é uma criatura terrestre como sendo um molusco? Cara, olha que coisa que esse pessoal fez, meu amigo. A lei é uma coisa muito mais simples. A norma é uma coisa muito mais simples. A norma social é aquilo que a sociedade já entende como certo e errado. Você não melhora isso escrevendo num papel o que quer. Você só consegue piorar, só consegue tornar mais confusa a coisa e, no final das contas, não muda o aspecto da lei de fato. Não muda o aspecto da legislação. Por quê? Porque se as pessoas não concordam com aquela lei de qualquer forma, então ela não é uma lei justa. A lei justa é apenas aquela lei que a sociedade como um todo entende como justa, como razoável, como necessária para a convivência humana. Ah, mas tem um pessoal que acha isso, outro pessoal não acha. Então vamos fazer uma eleição, botar um deputado. Não, se tem gente que não acha, não é lei, não existe essa norma, não tem como haver. Apenas normas que são de comum acordo por todos são normas válidas do direito. Então, por exemplo, matar alguém é errado. Sim, todo mundo concorda que matar alguém é errado. Você ter iniciação... Mais do que isso, desculpa. Matar alguém pode ser... Pode dar margem de interpretação também. Iniciar violência contra uma pessoa pacífica é errado. Isso não tem quem negue. E é por isso que essa é a base da ética libertária. É a base do PNA do princípio da não agressão. Você não pode iniciar violência contra uma pessoa pacífica. Você pode responder à violência caso alguém te ataque. Isso é o básico do justnaturalismo. As regras só existem quando a sociedade cria elas naturalmente. Elas não existem porque um deputado rabiscou uma porcaria num papel. Isso não vale nada. Isso não tem lógica nenhuma. E aí você cai nessas coisas malucas aqui. Ah, mas o deputado escreveu isso daqui. Aí você vai interpretar e coisa e tal. Veja, o pessoal tem reclamado muito do STF porque o STF está interpretando a Constituição. E eu acho mesmo que o STF está exagerando. Até para juiz positivista o pessoal acha que eles estão exagerando mesmo. Estão tirando hermenêutica do cu para fazer algumas coisas que eles têm decidido lá no STF. fake news? Não é crime. Como é que tem um processo para investigar fake news se fake news não é crime? Não tem crime codificado? Um dos princípios constitucionais brasileiros é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que é comine. Então, que diabo é isso? Onde é que está? Cadê esse processo absurdo lá do Alexandre de Moraes? mas mesmo nos casos assim, mesmo na lei simples dá múltiplas interpretações sempre. Então, o juiz positivismo é uma ilusão. Você pegar esse negócio e falar assim não vamos organizar isso aqui para dar uma segurança jurídica para todo mundo estar falando a mesma língua para ninguém ter dúvida sobre o que é certo e o que é errado isso é uma ilusão. Você não pode fazer isso. Leis não são válidas. O Estado não existe. Não é que ele não possa que ele tem que ser derrubado. Não. É uma ilusão. Ele não existe. Esse troço aí é só uma grande máfia que engana você dizendo que está governando você que está fazendo alguma coisa pelo seu bem mas na verdade ela não existe. É uma ilusão jurídica puramente. E isso daqui mostra muito bem. Os caras tiveram que fazer uma lambança fazer uma volta enorme para dizer que abelha é peixe porque é uma espécie em perigo e aí o legislador botou não sei o que escrito lá aí equiparou a lesma ao peixe e depois abelha e a lesma que vai ao peixe então putz eu vou te falar um negócio cara o pessoal da medicina devia dar uma olhada nisso daí porque está na hora de classificar justpositivismo como doença mental obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para saber as condições para saber as condições para saber as condições não web d ontes e no Igor